Olá, meu nome é Lenara. Olá, meu nome é Yasmin. E hoje a gente veio apresentar um segundo... Os 15 anos da Crisales. Gatinha sonhada, você tá querendo o quê? A gente vai entrevistar você agora. Enfim, qual o seu nome, sua idade e qual a arte que você estudou? Eu tô brincando. O que você está achando da sua festa? Perfeito, cara. Ah, eu sei, eu sei, eu sei. Qual a parte da sua festa que você mais gostou até este exato momento? Além da minha presença, é claro. Como que se acha? É outra coisa. Eu acho que a parte que eu mais gostei foi a homenagem, sei lá, as homenagens. Com certeza. E no momento, você está pensando em quem? Mírculos, né? Ou Maxwell? Não! Olha, estamos no aniversário da Crisales, não no Formigueiro, mas esse é o Gabriel Formiga. Oh, meu Deus. O que você tá mais gostando da festa? Rapaz, eu não sei, tem muita coisa boa aqui, né, gente? Não sei, tá tudo muito massa. Você bebeu a impressão minha? Não, não bebi não, só água. Tá mentindo, hein? Não, é sério, eu não bebo não, gente. Qual foi o segredo? Eu deixei essa... que segredo? O segredo. Ah, o segredo. Rapaz, é o seguinte. Nunca coma carboidrato, carboidrato é o mal da humanidade, viu? Deixa o seu recado para a Crisales Aquino. Olha, Crisales, você é uma garota muito especial, tem um futuro muito promissor aí pela frente. Eu espero que você tenha sucesso aí em qualquer coisa que você resolva fazer e seja muito feliz. O que é que você achou de ser o príncipe da Crisales? Isso não foi muito interessante. Mesmo de príncipe não tendo nada. Eu vou ver se na cozinha tem uma faca, ó. Declarações, paredão, isso vai, isso vai. Isso aqui não pode sair para ele não, viu, cara, é sério. Isso vai sair. Não sei, ela que se decide. Quem? Nicolas ou Maxwell, enquete BBB. Nicolas. Nicolas. Oi, casal lindo! Que bom pra você? Não é casal, não, não é casal, não. Estamos de brincos. O que é que você tá achando da festa da Crisales, Aquinha? Tá boa, muito boa. E você já está bêbado? Ou ainda aguenta mais? Aguento muito mais. Quem que você vai pegar hoje na festa da Crisales? Conte no... Papoca! Não, vou falar aqui. Para de marianagem. Mas não quer falar. É, com quem que você acha que Crisales deveria casar? Maxwell, claro. E o que é que você tá achando da festa da Crisales hoje? Tá muito interessante, tá boa. E tá boa, tá muito boa. Mas vai melhorar. Ah, eu também concordo. E com o que você quer ficar na balada? Balada? É, que vai ter daqui a pouco. Ah, daqui a pouco. Vamos ver, né? Daqui a pouco. Tio, o que é que você está achando da festa? Muito boa a festa. Tá linda a festa, maravilhosa. E vocês, além da Crisales, vocês merecem todo o respaldo da festa. Muito obrigada. E o que é que você achou daquela dancinha sexo de... I am so all! I am so all! Já me contrataram já para ser professor de dança. Olha aí, já ganhei o trabalho. Já, já ganhei o trabalho. E depois não para de tocar. E o recado que você deixa para a Crisales? Minha filha, seja como você é até hoje, que você vai ser muito feliz na vida. Com o apoio do seu pai. Valeu, tio! Você é tão humano! Surpresa! O que é que você está achando da festa? Estou adorando. E o que é que você tem a dizer para a Crisales? Minha filha, por favor, coma. Vocês viram tanto que essa menina jantou? Ela não jantou nada. Ela é vida louca. E o que é que você achou da dancinha super sexy e sensual que ela fez ali na frente? Achei o máximo. Por mim, ela repetia. Pô, ela é muito bonita. É isso que você está achando da festa da Crisales? Muito boa. João Vito, como ficou a dança? Linda, claro. Tu acha o quê? Foi eu que fiz a calografia. Olha para a câmera. Paraguai, não pera aí, não. Thalinha, o que é que você está achando da festa? Muito linda, Crisales. É muito linda. Espero que todos os desejos dela se realizem e que ela seja muito feliz. Você já pegou quantos hoje? Eu não sou menina de pegar. Não, não. Volta aqui, Thalinha. Como é que foi? Como era que vocês brincavam quando era menor? É que ela me falou que vocês, quando eram pequenininhas, brincavam juntas. É, claro que eu não lembro, né? De um ouvido. Oi, tudo bom? A gente aqui é... Eu sou a repórter agora do CQC da Crisales. Crisales quer casar. Qual é o seu nome? Diego Rocha. Diego Rocha. Diego Rocha. Diego Rocha. Diego Rocha, ok. Tudo bom, Diego Rocha? Tudo bem. Então, o que é que você está achando da festa? Está ótimo. Foi muito interessante a dança com a menina. Está com várias gatinhas aí. Qual delas você vai pegar hoje? Não, nenhuma. Porque eu estou com a minha namorada aí e é caixão. Eita! Meu bom prazer conhecer vocês. Tchau. Beijo. Oi, tudo bom? A gente está aqui no CQC da Crisales. O que é que você está achando da festa? Está muito boa a festa. Apesar de eu ter ficado com vergonha na hora da balsa, mas amanhã a gente está muito boa. Tudo bom? Você está não sei o que é ser da Crisales, a partir de hoje, de agora, nesse exato momento. O que é que você está achando da festa da Crisales? Diga-nos. Isso não é uma festa. Isso é uma confraternização, melhor falando, daquilo que nós muito bem amamos, sabemos que é. Crisales Aquino de Metel é uma jovem de 15 anos que tem não só amor pela vida, mas amor à humanidade por si só. E o jumento atrás sempre está vago. Quando olhamos para a Crisales, vemos muito bem... Agora eu deixo um recado para ela. O que é isso? Um recado para ela. O que é que você está achando das gatinhas da festa? Meu bem, vó. Olha lá. Chega de palhaçada. Crisales, obrigado por você existir em nossas vidas. Obrigado, Crisales, por você me aconselhar naqueles momentos tão tristes que eu me encontro. Eu tenho uma base, uma rocha bem forte, que é você. Obrigado por nos ensinar a viver. Obrigado pelo seu sorriso que nos alegra. Aqueles momentos tão duros que a vida nos dá. Crisales? Então, muito obrigada pelo seu recado hoje da festa da Crisales. Seja proposta, festa. Com licença, com licença, com licença. Vamos entrevistar os gatos na balada. Vamos entrevistar os topos na balada. Começando pela Camila. O que é que você está achando da festa? Está ótima. E dos gatinhos? Não, não tem gatinho nenhum. Por que é que não tem gatinho? Porque não tem gatinho nenhum. E da Crisales, o que você tem? Ela está muito linda, eu gosto muito dela. Ela é uma amiga super especial para mim. Hoje é tão bom. Então, agora a gente vai entrevistar os top das baladas. Então, a gente está aqui com o MCTES, direto dos Estados Unidos, para a festa da Crisales. O que é que você está achando da festa da Crisales? Eu estou gostando demais, está muito massa. E as piriguetes? E as piriguetes? Cadê as piriguetes? As piriguetes está aqui, ó. Tá bom, né? Chega. Deixa o recado para a Crisales. Crisales, sua festa está maravilhosa. E principalmente você. Beijo. Beijo. Então, o que é que você está achando da Crisales? Muito bom, muita festa, muito feliz. Parabéns para ela. Deixa o recado para ela. Crisales, a gente deseja parabéns. Muitos anos. E é isso. Parabéns. Felicidades. Vida louca! Bora, Macarol! Bora, Macarol! O que é que você está achando da festa? Tá muito boa. Tá muito boa a festa. Parabéns, Crisales. Eu sou uma pessoa muito especial. Tá dando nas nossas vidas. Deixa um recado para ela agora. Deixa um recado. Hã? Recado. Crisales, que hoje seja o dia mais especial da sua vida. Você merece. Uh! 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 Tá louca, hein? Tá louca, hein? Tá louca, tá louca, tá louca, tá louca. Deixa ela passar. Não, 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 não. O que é que você está achando do aniversário da Crisales? Você quer... O que é que você está achando da festa? da Crisales, o que é que vocês duas acham da festa da Crisales hoje? Hã? Um recado para a Crisales. É noite. Você quer... O que? Um recado para ela. Hã? Um recado para a Crisales. Um recado. Ah, Crisales, parabéns e felicidades. Tem tudo de bom para você. Um beijo. Cris, eu te amo. Uh! Me dá louca. Será que ainda rola um flashback? Um flashback entre vocês dois. É... Rapaz, por mim, tipo assim, depende dela, né? Certo? Adoro. Ah, então não rola flashback, filho. É, tô brincando. O que é que você está achando do aniversário da Crisales? Ah, tá ótimo. Um recado para a Crisales, por favor. É... Parabéns, feliz aniversário. Até logo. Admito, o que é que você acha daquela dança sexy, sensual que ela fez aqui no aniversário? Rapaz, eu acho legal. Só o legal. Quer que eu fale o que mais? Nossa, meu, se mata. O que é que todos querem saber, todos? O que é que você disse para ela na hora da valsa, que todos prestaram atenção? Assume. Diga toda a verdade. Para aí, não. Você pode perguntar para ela? Se a gente quisesse perguntar para ela, a gente teria ido até ela. Mas estamos aqui perguntando até você. Se eu quisesse falar para você, deixa eu pegar o microfone. Então, a gente está aqui na festa da Crisales e a gente veio entrevistar agora o pegador da festa. Guilherme, qual é a cantada para hoje? Gata, me chama de bola no campo e me diz que está rolando. Coisa assim, eu não sei. Então, eu acho que com essa pegada, nem fiado você pega. Então, a gente está no segredo aqui da festa da Crisales. O que é que você está achando da festa? Muito boa. Deixa um recado para a Crisales. Adorei poder participar do aniversário dela. Queria agradecer a ela por ter escolhido eu e o André para fazer a cobertura do evento dela. Estou muito satisfeito e tudo correu muito bem. Se fosse para fazer de novo, você faria tudo da mesma forma ou mudaria alguma coisa? Fazer melhor. Então, é por isso que a gente veio aqui com esse palmo de salto para tentar pelo menos ficar no ombro dele. E o que você está achando da festa da Crisales? Muito bom. Deixa um recado aqui para ela. Crisales, eu quero lhe dizer que para mim o mais importante é registrar toda essa felicidade que você está sentindo hoje. E curta bastante. Esse momento é só seu. Acabou de saber que você é o avô da Crisales? Estou sendo entrevistado. Opa! Então, já está acostumado. O que é que você está? Você está acostumando da festa? Eu não estou gostando. Eu estou adorando. Pois deixa um recado aqui para a Crisales aqui. Crisales, você, como eu disse há poucos minutos, você não merece uma festa dessa. Você merece festas e festas maiores do que esta. porque você é especial para nós. Não é apenas um dia que nós devemos fazer festa para a Crisales, mas todos os dias. Crisales, todos os da festa querem saber o que o Maxwell falou para você na hora da valsa. Caramba! Rapaz, ele só disse que eu estava linda e que ele me ama. Estou aí. Oh, isso é tão humano! Cara, tu é muito... E assim, a gente estava entrevistando ele e ele falou que, porra, para ele rolaria um flashback. O que é que você acha disso? Eu acho que não rolar nada, não. Sei não, Rapunzel. Que rolar o que é? Bem doce. Bate, rapaz. Bate, Leinara! Bate na minha cara. Não, não, peraí. Então, a gente está aqui com a senhorita Sprouse, na festa da Crisales. O que é que você está achando da festa da Crisales? Ótimo, linda, perfeito. É, deixa eu ver que eu deveria estar entrevistando, tá? Porque eu sou mais engraçada do que ela. Tu ajuda, disse que isso está começando. Eu estava agora, deixe agora decidindo. Ela tem a pergunta. Ela tem alguns problemas. Pusca, pusca! Pusca o cabelo dela. Pusca o cabelo dela! Pusca o cabelo dela. Lembra a sessão de uma pessoa interesina? Não, cancela! Você a pergunta do homem vai sair. Byn, мне interessado em alguém do aniversário? Não. Não acha de nenhum menino bonito? Não. Pusca e Yasmi? Também não! Seguiu e não falta alguém? Não! E os boatos que eu ouvi falar de você, cadê? Não tem. Posso perguntar o que eu quiser? Talvez. Querida, confesso pra mamãe. Quem é, nesse momento, que está ocupando seu coração? Quem? É quem lhe faz sorrir ou quem lhe faz ficar séria? Piada interna. Quem me faz sorrir? Eu não gostei. Mãe, isso vai pro YouTube, por favor. É piada interna, ninguém sabe. Diz que ama, mamãe. De amor. O que a senhora está achando da festa? Ah, show de bola. Vem cá. A senhora tem que arrumar um gatinho pra mim, quem é a senhora de daí? Ah, mentira. Maxwell, Maxwell, Maxwell. Deixa ela passar, não olha, nem mexe.